Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Começando já esse vídeo no domingo, Dia das Mães. Já quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães aí. Para você que é mãe, para você que é filho, que seja um dia repleto de muitas bênçãos, muita alegria, muita saúde aí na casa de vocês, em nome de Jesus, né? Mas é isso, meus amores. Espero aí que vocês gostem, tá bom? Do vídeo de hoje. Vou gravar todo o nosso dia. Então, já deixa o seu like aqui para a gente. Já se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho se você ainda não for inscrito. E se embora para mais um vídeo. Tô saindo agora e confesso que eu ainda tenho uma missão presente. Porque a pessoa aqui, gente, é tão desligada. E eu não, como falei, né? Eu não ligo muito para essas coisas. Não ligo nem ficar pensando, ah, eu tenho que receber um presente. Até todo ano o Robson fala, ah, compra um presente. Vamos comprar um presente para você. Eu não deixo, gente. Todo ano eu falo, não, eu não quero, não quero, não quero. Vamos comprar alguma coisa, vamos sair, comer um lanche, alguma coisa assim, né? Eu prefiro isso sempre. Eu falo para ele, não, vamos, sei lá, fazer um almoço gostoso. Então, como é uma pizza à noite, enfim. Mas esse ano, né? A gente acabou de voltar de Cascavel. Falei para ele, vamos tentar encontrar uma lembrancinha, né? Para minha sogra, para minha mãe, para minha avó. Falei, vamos tentar ver o que a gente encontra. E esses dois últimos dias aí foi bem corrido. O Robson trabalhou bastante. Então, não deu para mim ir no centro, né? O comércio estava aberto até a noite, mas não consegui fazer nada. Então, eu vou tentar ver se a Havan hoje está aberta. Aquelas, né? Brasileiro. Deixa tudo para a última hora, assim mesmo. E se estiver aberto, eu compro hoje. Se não, compro outro dia. Olha a situação que está a minha cama. Fechem os olhos. Olha a baderna. E eu vou deixar assim, viu? Fecha os olhos, deixa aí, hoje é domingo, amanhã é outro dia. E vocês vão perguntar desse e vai passar aonde? Gente, agora nós vamos almoçar na minha sogra. Até porque vocês sabem, né? Minha sogra acabou de perder a mãe dela, né? Então, para ela não ficar lá tão sozinha e sentir bastante, né? Nós vamos passar lá com ela o almoço. E à noite daí eu vou para a minha irmã, que daí nós vamos passar lá com a minha mãe a parte da noite, lá na casa da minha irmã. E vou mostrando tudo para vocês um pouquinho. E a avó, a gente ia levar a minha avó lá para a casa da minha sogra. Só que daí meu tio chegou de surpresa. Então, ela está aqui com os meus tios, né? Então, não vai dar para carregar ela. Mas antes de ir para a minha sogra, a gente vai dar uma passadinha aqui na avó também. Aqui do ladinho. E a minha avó, gente, é uma mãe para mim, né? Vocês sabem disso. Eu tenho ela como uma mãe. Então, vamos embora para esse dia, que eu já falei demais. Tem algo a dizer, Cotinhado? Então, eu desejo a todas as mamães aí um feliz dia das mães. Felicidades aí, saúde. Muitas bênçãos, muitas alegrias aí. Deus abençoe. É isso mesmo. E olha eles, pelo menos um dia do ano trocado, né amor? Ah, olha aí, ó. É isso mesmo. Olha o look. Olha o look da pessoa. Com essa cama aqui. Nossa, não dá. Não dá. Olha, aí sim. Segura aqui. Olha, gente. Olha a pessoa. Colocou até uma calça jeans. Não sei nem quanto tempo fazia que eu não colocava calça jeans, bolsa. Mas, enfim. Partiu. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries, let's go for now Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow I know I'm not easy I drag you out your mind And there are days I hate you But baby, you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Let's take it slow Who cares where we gotta be Gente, já escolhemos o presente Olha, a Denine já tá podendo trabalhar no pacote Vocês não acham? Olha que top que ficou Esse daí é o da minha sogra Aí aqui tá o da minha irmã Lógico que da minha irmã já amassou, né? Pra quem é da bom vida Ali tá o da avó O da avó, gente Eu comprei realmente o que eu acho que ela vai usar Porque a avó, ela não usa roupa assim Ela gosta de escolher, sabe? Então eu comprei realmente o que eu acho que ela vai usar E eu nem conto pra vocês O da minha mãe já tava comprado Só que o da minha mãe não tinha embrulho Aí você pegou o embrulho, né? Aí eu peguei o embrulho da avó Não dá nada não, gente Depois eu embrulho Não dá nada não, gente 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 Parou a noite? Filma a noite, vem cá, Davi. Viemos dar um abraço na vó. Davi veio trazer uma lembrancinha pra vó. Só uma lembrancinha, né, Davi? Só uma lembrancinha, né? Filma a noite, eu ia ter. Agora filma a noite, Ida. A dona Elza quer que filma a noite. Valeu, Davi. Acho que tá contra a luz, né? Tá, e aí, viemos aqui. Feliz dia das mães aí pra vó. Top, hein? Olha lá o tio Júnior. Olha o tio Alex, tá aqui, ó. Olha lá o tio Alex. É igual, né? Ai, ele foi lá onde não quer mais ir embora. É. O Davi toda vez fala assim, como é mesmo o tio Júnior e o tio Alex? Aí, ó. Ele chegou e falou assim, como é o tio Alex mesmo? Filho do Dú. Gente, olha só. Vê se os dois não são gêmeos. É gêmeos, olha aí, ó. Um é gêmeo ruivo e o outro é gêmeo moreno. Esse daqui que é meu tio de Piracicaba, gente. Tá aqui agora na vó. Ele que é meu padrinho. Esse daqui é o segundo padrinho. É, os tios aí, né? Estamos aqui hoje na vó, estamos aproveitando, né? Hoje tem um almoço na vó aqui. Tá cheirando bom, hein? O tio tá preparando ali. Tem inscrito de Piracicaba, né? Tem, Piracicaba, né? Olha lá. Tem inscrito de Piracicaba. Eita, doutor Vander, tá aí, tio Júnior. Maravilha. E a vó tá ali também. Tá um cheiro bom aqui, ó. A mesa já quase pronta. Cheiro gostoso. Tio Júnior cozinha e cozinha muito bem, viu? É. Dia das mães aqui na vó, hein? Na vó Elva. E aí chegamos aqui na mãe agora. O Davizão vai dar o presente pra vó. Ai, feliz dia. Aê, feliz dia das mães. Top, hein? Meu amor da vó. Vamos abrir? Já vai abrir? Olha lá. Que isso. Ai, tô curindo uma prazer. Mãe, o quê? O que a vó ganhou aí? Vamos abrir? Que delícia. Uma coberta. Uma coberta pra vó, hein? Uma coberta. O que? O que? Que coisa mais linda. Ó. Meu amor. Obrigada, filho. O que você acha? O que você acha? Que coisa mais linda. O ropão com a vovó. Ó, que bonito, hein? Ô, louco. Olha. Hum. A gente vai mudar de ropão o dia inteiro. A gente vai mudar de ropão o dia inteiro agora. Olha, que delícia. Ó, que bonitinho. Ficou bacana, hein? Eu vou nem colocar luz de frio dentro de casa. Obrigado, meu amor. Ficou bom o movimento. Gente, hoje tem almoço, né? Pra escolher. Olha que almoço gostoso aqui na Sogra. Dá uma olhada. Tem inhoque. Que inhoquim, top, hein? E aí, calma. A montanha já tá acabando? Ah, chegou tarde. Calma, hoje eu até imagino o tamanho que tava o prato dele ali. Aqui tem frango assado. Tem maionese. Hum, top, hein? Vamos comer. Gostoso. E aí, nós todos, meu amor. Parabéns, Dê. Obrigada. E quem chegou aqui agora, gente? Minha irmã. E o presente que a gente comprou pra ela, dia das mães. Mamãe pela terceira vez, né? E mais uma menina. Mais uma. Mais uma. E o Davizinho vai entregar o presente da tia Gabi. Fala pra tia Gabi que é pra ela parar de ficar andando de pijama pelo condomínio. Né, Davi? Que lindo, um roupão. Um roupão, pra agora pro inverno. Se é que Marília não faz muito frio, né? Mas tá bom. Ah, mas lá na minha casa faz. É, tua casa é um gelo. Que lindo, hein? Bonito, né? Se você não gostar, você vai lá e troca. Adorei, obrigada. Gente, minha mãe chegou aqui agora. O Davizinho vai entregar o presente da vó Kelly. E aí? Você deu parabéns pra vó Kelly? Feliz dia das mães. E aí? Vamos ver se a vó Kelly vai gostar, hein? Será que a vó Kelly vai gostar? E aí, bonecas? Nossa, que coisa linda. A vó Kelly tá com uma... Olha que a minha sapatilha. Olha. Dona Kelly toda moderna. Olha, que linda. Gostou? Amém, viu? Deus abençoe. Amém. Muito linda. Nossa, que chique. Olha como a vó vai ficar chique, Davi. Olha, combina até com a bolsa, hein? Obrigada. Amém. Ah, cadê? Cadê a Lu? E aí, meu amor? Gente, olha quem chegou por aqui, olha. A princesa da tia. Gente, quem dá conta desses olhos mais lindos? Olha isso, meu Deus do céu. E a noite terminou em pizza. Todo mundo aqui pronto. Chegou umas pizzas aqui. Ah, depois só eu, que sou youtuber, ó. Olha o celular aqui. Tá ali um bolo. Nossa, que bolo bonito, hein? Do que que é esse bolo? Ninho com morango. Ninho com morango? É a cara da Lu. Eita, que coisa boa, hein? É o preferido da Lu. É o Lula. Fala lá pro tio. A mãe tá ali. Olha lá. É o seu preferido? Sim. É? Ninho com morango? Ninho com morango? Que delícia. E da Lívia? Também é, Lívia? Só Reborn. Só Reborn? Ela quer pizza. Isso nem é o Reborn. É a borda, né? Ela quer pizza sem Reborn. Não, é a Reborn. Só Reborn. Ah, ela come só com Reborn. Só Reborn. Então vamos comer, fechar a noite aqui do Dia das Mães. Teremos comer, gente. Olha lá, a mãe tá com fome, né, mãe? Então vamos comer todo mundo por aqui. Vamos fechar essa noite aí gostosa do Dia das Mães. A noite terminou em pizza. Gente, você não mostrou o vô hoje. É, vou mostrar o vô ali. O vô tá curtindo uma cadeira do papai. Olha lá, o vô tá ali, ó. Meu pai tá aí. Ele tá tirando um soninho agora, gente, que ele acabou de comer. Tirando um soninho, né, pai? Tá tudo certo aí? Tudo beleza. O vô tá tirando um soninho que ele acabou de comer, gente. Tirando um cochilinho. E nós vamos... Ai, meu Deus. Vamos lá cortar o bolo, cortar a pizza. Meu Deus do céu. Até a vó quer? Então vamos lá. Quem que é a mãe do Robson, Lu? Aqui. Essa é a minha mãe? Luzia. Luzia. Ah, então tá bom. Luzia, né? Então vamos comer, hein? Vamos comer. Vamos comer. Vamos. Vamos. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E acabamos ficando por lá Para todo mundo fazer companhia para o outro Conversar, todo mundo se reunir Comemos pizza Teve bolo Estava top demais Ganhei um presente ali Daí Davi, vamos ver Minha mãe me deu um presente ali da Cacau Show Já estou doida para comer Da vizinha eu já arrumei um sócio Porque ele está ali doido Deixa eu abrir o ar Para mostrar para vocês Sacolinha da Cacau Show Aquela hora que eu fui na van O Robson ficou Escolhe um presente para você Escolhe um presente para você Falei não Não escolher nada Não escolher nada Deixa que depois eu quero escolher para casa Né gente Ó Dá uma olhada que linda Essa caixa de chocolate Nossa amei Muito, muito linda E deve ser maravilhoso né Cacau Show tudo de bom O Davi Acho que foi antes de ontem Ganhou uma caixinha de trufa Do tio Alex Da Cacau Show Nossa Era muito boa Muito gostosa mesmo Era de um conequinho de trufa Sabe Recheado de brigadeiro Recheado de brigadeiro Nossa gente Era maravilhoso Esse daqui deve ser top demais também Viu Ó Tá me já estou ansioso Dá uma olhada Bonito né Bonito e deve ser muito bom Cacau Show né Top demais E é isso gente Então vou finalizar o vídeo por aqui Cheguei em casa agora Vou colocar lixo ali pra fora Amanhã aqui é dia de lixeiro né Então Essa rotina aqui de casa agora Segunda, quarta e sexta Que a gente tem lixeiro na rua Comenta aqui Na tua casa é assim? Tem lugares que é Terça, quinta e domingo Na sua mãe é Na minha sogra é terça, quinta e domingo Se acostumando de novo com a lojinha de lixeiro Porque no condomínio é todo dia né Verdade No condomínio tá com lixo Desce lá e coloca Aqui não né Aqui a gente tem que ir colocando lixo Conforme o dia aí do lixeiro Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar aí nosso dia Tá bom? Se você gostou já deixe seu like Um grande beijo pra todas as mães aí Um feliz dia das mães pra vocês Espero que tenha sido um dia maravilhoso Tá bom meus amores? Um grande beijo pra todos vocês Querem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau pessoal